Música Pipocas no Brasil, bandes nos Estados Unidos, isso aí é uma realidade em corrida de rua O que a gente tem mais feito é procurar conviver com isso da melhor forma possível O Pipoca, a primeira coisa que ele faz é desrespeitar aquelas pessoas que se inscreveram Que pagaram para estar no evento, para correr, e ele está lá de uma forma como uma pessoa realmente intrusa Que não pagou e que está usando os mesmos benefícios da prova que alguém que foi lá e que pagou a sua inscrição O maior prejuízo que seria logístico, que seria de impactar por uma maior quantidade de pessoas na prova Seria a pessoa que está sem número, que não fez inscrição e está sem número Mas tem outras variáveis que essa pessoa que corre com o número de outro que é errado Corre com o chip do outro sem a pessoa estar inscrita, corre com dois chips Isso é passivo de classificação, inclusive Se a prova tem classificação por faixa etária, então tem as pessoas que treinam, que se dedicam Que elas sabem que elas não podem ganhar no geral, mas elas treinam para se classificar bem na faixa etária E acaba que essas pessoas que correm ilegalmente com o número de outra pessoa Acabam prejudicando esse sonho da pessoa, todo esse trabalho que foi feito E o que é interessante é que existem diferenças em função de onde é a corrida Que tenha mais ou menos pipocas participando Aqui em São Paulo, precisamente, por exemplo, quando você faz uma corrida na região do Parque do Ibirapuera O número de pipocas é sempre muito maior Porque é um local que as pessoas no domingo vão normalmente lá para treinar Vê que está tendo uma corrida e aproveita que está com o trânsito fechado Que vai ter uma hidratação e acaba entrando junto na corrida e acaba participando da corrida sem estar inscrito Já chegamos a ter uma média até de 15% de pessoas não inscritas participando de prova na região do Ibirapuera Nos outros locais todos, a média varia sempre assim de 5% a 10% Você sempre tem pessoas não inscritas participando de prova Então imagina que você organiza um evento para 5 mil pessoas e vão 10% a mais, vão 500 pessoas a mais Então são 500 pessoas a mais usando banheiro Se cada um pegar 3 copos de água, são 1.500 copos de água Então você tem que levar um caminhão a mais de água, gelar essa água É uma crítica que eles fazem, alguém que está organizando alguma coisa Sem conhecer os custos que estão inseridos no evento que você faz Hoje para você começar um evento, você começa com custos altíssimos Desde locação de uma arena, aquela que você usa em os espaços, até os espaços públicos mesmo Você tem taxas de CT, você tem várias outras taxas, você paga ECAD, você paga tanta coisa Que o evento já sai, antes de começar, caríssimo Então realmente o preço da inscrição para a necessidade de uma corrida Por aquilo que você oferece em uma corrida, ele ainda é baixo Mas a gente sabe que a gente não pode cobrar além do que a gente já está cobrando Porque você tem uma população que não tem poder aquisitivo para que você aumente esse preço Não tem necessidade de você correr todas as provas que acontecem É lógico que ninguém tem dinheiro para ficar correndo todo final de semana Então não é uma coisa que não justifica Ah, eu não tenho dinheiro para fazer essa prova Não vai, né? Eu acho que é uma coisa que pode ser discutida Não é uma má ideia, não Pessoa que, ah, eu não quero isso Camiseta e medalha, né? Água não tem como, você quer água Ele vai passar lá, não Você não É que também é difícil você atribuir o valor a cada coisa, né? Ah, vai diminuir quanto? Dez reais? Porque a camiseta vale dez reais? Ou vai diminuir vinte? É meio complicado de você fazer essa conta, né? Porque tem outros serviços que o corredor nem sabe que existe Então esse seguro, a despesa dos staffs, o site da prova Todas as provas hoje em dia, elas têm, os organizadores têm escritórios Têm funcionários, têm cargos trabalhistas Então não é só o que você paga de inscrição Agregado à prova que você está fazendo São outras coisas, né? Tem o funcionário da empresa, tem a pessoa que atende telefone Essas pessoas recebem, né? É uma ideia, não diria que é algo que não se possa pensar, né? Tudo é possível de ser pensado E de repente algo assim pode ser até uma solução Pode ser até uma coisa que você consiga resolver De alguma forma, algumas coisas, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso Sobre esse lado, do que caracteriza realmente uma corrida, né? De ser essa oportunidade única De que você consegue fazer com que a pessoa de classe A conviva com uma de classe DE No mesmo ambiente, as pessoas se entendendo da mesma forma Todos tendo os mesmos tipos de direitos Todos se ajudando, quer dizer Como poucas coisas conseguem trazer E de repente se você começar a categorizar isso Você pode perder um pouco disso que envolve os eventos de corrida Mas, como eu te disse, de repente pode ser pensado As pessoas confundem o que é público com o que é do público, né? Você não pode entrar em determinados locais a hora que você quiser Se eu quiser correr agora na Avenida Paulista Eu não posso, eu vou ser atropelado, né? Eu vou ser atropelado, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri